Fala galera do YouTube, aqui é o Valgiraf com mais um vídeo de Igor of War 2 E hoje, cara, o episódio mais chato da história Então, olha só o bucado de cagada que eu vou ter que fazer, cara Eu tô com muita preguiça de fazer esse vídeo, então... Desculpa, eu acho que esse vídeo vai passar de 20 minutos Então, bora continuar essa bagaça mais rápido, se não... Tá foda Se não ferra Tem um bilhão de pessoas mentindo, ninguém olha meu canal Ninguém olha Se dane minha opinião, vamos continuar aqui Sinceramente, nem testei um... Então... né... Olha o lag impressionante Ainda mais que eu tô aqui um Red... Um Red... Red Boost Um Bust Pelo pendrive, já... 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 já apoia pra caralho... Pra caralho, meu Deus Então tem uma... Uma coisa maravilhosa nesse jogo, que é só por aqui Ai... Eu acho que eu já peguei um Golden Fleece, né? Então... Tinha uma... Tá ligado o que eu tenho que fazer? Agora que eu me lembrei Vamos sair da boca, que loucura Vamos sair da pão Pô... Nossa, que do... doença K- que... mano Ai sincera, BOD Um jogo maravilhoso Qual foi? Noscore onde eu to, velha? Rio Brito Quebrar alguma merda... Vom... Vou pegar um ar Mentiraيا Gente, né?! É relacionado com M7 por causa dessa porra então resumindo a mim temos que girar girar né a levantar essas bostas lá em cima com o nosso peixe amigo das pessoas vamo fora tá foi vamo continuar aqui então vamo aqui ah aqui é teste de velocity vai aqui é loucura tá abrimos a porra , vou começar a porra vai 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 vai.... já volto finalmente eu consegui essa porra o que que to fazendo O cara é saudade desse lag em. Puta que pariu. Meu deus. Não sei nem onde eu tô, velho. Espera. Dica pra ninguém ser outro. Tem um baú aqui escondido assim. Esse troço aqui que ninguém liga. Vamos botar essa porra pra subir. Vai. Vai. Jogando aqui o meu joystick de Playstation 2. Playstation, Playstation, Playstation. Que bosta. Foda. Isso aqui é quebrável. Eu disse que era quebrável. Então alguém devia ter duvidado aí. Quebra, 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 quebra. Quebra, classe. Quebra tudo, classe. Qualquer ser... Tem que puxar essa alavanca. Se tu não puxar, tu nunca vai passar essa parte. Então, beleza. Essa alavanca que dá o portão pra prosseguir e tem um safe point nele. É, caralho. Esse portão lindo, maravilhoso, que eu nunca vi na vida. Bora continuar então essa porra. Vamos continuar então. Impor, 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 impor. Vai ser mais rápido. Tá, agora pra prosseguir, temos que levantar este. E aí que vem o problema, cara. Esse aqui, esse aqui, ele desce pra baixo, ó. E adivinha o que acontecesse se eu começara a imporar? Demônios para matar! Caralho, saudades desse bichinho. E aí, cara. E aí, cara. Tudo bem? Flechada aí. Nossa, flechada, né? Amputando... Cabeçonas. Next. Vocês acham que é aqui, velho. Olha o leg, meu Deus. E aí, cara. Tudo bem? Olha. 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 Toma, 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 toma. Errou-se... Carai. Que mulher chata, velho. Fério. Chatice a Deus! Sai de mim, sai de mim. Tá, pra prosseguir eu vou ter que fazer uma coisa antes. Pra não demorar, mãe. Carai, mano. Tem mais bicho. Carai. Ninguém para, Kratos. Carai. Eu não posso empurrar um troço. Meu Deus. Pode continuar? Deixa a rage dos titans. Fule suas blades, Kratos. Ninguém liga. Foda-se. Lololololololololol. Vamos abrir essa merda. Tá? Era só pra isso mesmo. Pra pisar em cima dessa porra. E como em padrão de vários jogos, eu vou dar forte e dois bolos aqui atrás. Eu não quero os bolos porque isso é muito feio. Vamos... Vamos prosseguir então. Nossas torres. Entre aspas. Vem por. Vem por. Vem em mim. Vamo. Só que esse problema é essa torre. Ela volta pra... Pra baixo. Então eu não sei se eu vou conseguir de primeira. Porque isso aqui é meio complicado. Mas ainda bem que eu quero mais altos. Então a gente tem que ir o mais rápido possível nesse instante. Vamos lá, carralho. Tem que ser mais rápido possível, pelo amor de Deus. Ah, não fez inscritos. Tem que parar o tempo senão não dá. Foi. Quero que dá mais uma voltinha. Eu disse que eu não ia dar. Eu disse que eu não ia dar. Já volto. Tá, galera. Parei. Parei. Parei no último negócio. Será que eu vou... Tudo ou nada. Fui. Finalmente. Parada chata, mano. Meu Deus. Que troço difícil. Carai. Emborrei todo pra passar dessa. Meu Deus. Ah, não é. Aqui tem safe fonte. Mas... Mas... Vai ser uma parada meio divertida aqui, cara. Sinceramente. Já... Já vou botar aqui no... Essa porra maravilhosa. Porque sabe como que é, né? Porque... Menos cachorros chatinhos, melhor. Haha. Morca... Morca dela. Vamos, pelo amor de Deus. Elizabeth. Ah... Igual. Julie. Ahum. Deixa, deixa, deixa com o papai, mentira, a gente tem que, bicho do carai, a gente tem que abrir aquela porra lá ó, obrigado, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, continua, porra, continua, caradio, mentira, Só os loucos, caralho, me afoguei, não passa, passou, chupa filha de uma puta, Eita, tem mais coisa aqui, pelo amor de Deus, os cachorros tudo falecendo, e os mosquitos tudo incomodando, e eu não vou morrer, não vou morrer, não vou não, otários, vocês eu não vou me pegar, não vão, que loucura, como você é bom, equilíbrio, please, Uh, like a bosses, flecha, 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 tu não vai aguentar, tu não vai aguentar, cara, valeu pelos zombies, não aperte R1, é cilada, parceiro, não aperte R1, é cilada, eu não entendi o que ele falou, então, vamos subir esta corda, claro que, né, claro que poucas pessoas não sabem dessa bosta, dessa cordinha, Eu tenho uns baús satânicos aqui, oh, tem nada demais, eu não quero os baús chatos aí, olá de novo, carinha, tudo bem? Não me mata não, cara, não, não, não viaja, não viaja, eu também tenho uns poderes, meu Deus, eu também tenho meus poderes, cara, ai, porra, tá uma loucura daqui, puta, até interferência no som, meu Deus, Ih, caralho, morre, olha essa, olha essa cena maravilhosa, só os fodas fazem ruer, meu Deus do tronco, quase errei, meu Deus, Oh, monstrinho da lava, estou vendo você, sinfepoint, bicho, chato, no raro tinha um baú de magia, ou energia, né, né, então, galera, caralho, a gente vai ficar por aqui, vamos ver se tem algo na frente, tem, 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 claro que tem, alguns esqueletos pra gente brigar, vamos ver o que tem por aqui, vamos salvar uma checada, não, vamos continuar, é, tinha esqueletos aqui, oh, mas caralho, morre, morram todos, tem alguns aqui ainda, oh, tem alguns aqui ainda, oh, ih, ih, deus, carai, ih, ih, cara, vai nascer? acorda para a vida, você não é, você é um homem morto, ah, vá, cara, hum, hum, sim, essa piada não teve graça, sinceramente, cadê, cadê o save point? Condeu o save point? porra, save point, save point, cadê o vassur, que eu já achei, descansado, porra, carai, então, é isso aí, galera, dá um like favorito, e se tu não deu like, hum, demônio vai engolir tua cabeça, fica ligado, é, primeiro clica num, um demônio vai engolir tua cabeça que você extrai de você, não, clica no você primeiro e depois olha pra trás, então é isso aí, falou!